Alô Hamilton. Boa tarde, tudo bem? Começando mais um Encontro Diário, segunda-feira, dia 19 do 5. Bom, sexta-feira eu estava ausente, já voltei aqui na segunda, né? Sexta-feira eu estava lá em Bombinhas e agora começando de novo aí com vocês. Quem está falando é Hamilton Ribas, da Equipe Trader da HR Investimentos. Vou deixar já meu contato para vocês, amilton.com. E o 0800-647-80, o endereço do site hrinvestimentos.com. Então esse é o Encontro Diário, todos os dias, como o nome diz, Encontro Diário. Vocês têm aí acesso aos nossos estudos, papéis que a gente está operando, papéis que a gente vê ponto de entrada, né? Estudos dos papéis diários, isso que a gente chama de Encontro Diário, de análise técnica. E aqui tem o Encontro Diário, de análise técnica, é só você clicar nesse botão que você vai direto para essa aula. Colocamos outro banner aqui, que é um curso, Mercado de Ações, é um curso intensivo. Já está preparado aqui esse banner, é só você clicar nele, vai cair direto lá no YouTube. Aí você acessa, dá uma olhada nas informações, faz a inscrição aqui, se você já é iniciante ou já opera. Aí você faz a inscrição e tem acesso a esse curso. Material muito bom para vocês aí, todos que estiverem começando, também que já operarem, para dar uma revisada nos conceitos, é fundamental. Sempre tem novidades no mercado, todo dia, toda semana, aí sempre surgem informações novas. Então é importante sempre estar reciclando, buscando conhecimento. Às vezes você fez um curso lá há uns dois, três meses, mas ficaram alguns assuntos pendentes, ficaram lacunas de conhecimento. Ah, por exemplo, não sei fazer, nunca ouvi falar de relação escugã, nunca ouvi falar de manejo de risco, de alavancagem e tal. Tudo isso aí vai ser tratado no curso, isso e muito mais. Então é importante você saber, tá? Então esse curso vai tratar todas essas informações e muito mais. Aqui o site da HR Investimentos, caso vocês queiram conhecer a empresa, a empresa HR Investimentos é que faz assessoria para os clientes da corretora Rico. A corretora, a Rico e a HR Investimentos é a empresa de assessoria ou de agente autônomo de investimentos. Ela que faz o atendimento aos clientes da corretora Rico. E aí tem mais informações aqui, você dá uma navegada, tem aqui um chat online. Deixa eu tirar isso aqui. Pera aí. É um chat online aqui, ó. Você já fala direto com a gente também, caso você queira. Já trata direto aqui qualquer informação sobre cadastro, custos, transferência financeira. E tem muita informação aqui também, ó. Aqui na área Quem Somos, você tem uma breve descrição de quem trabalha na HR Investimentos também. Aqui sou eu, tem mais o pessoal aqui. A credencial da empresa HR, agente autônomo de investimentos, na CVM. Claro que você, às vezes, se você não conhece o mercado, você fica um pouco assabiado, né? Fica um pouco pé atrás, desconfiado, né? Porque nesse mercado a gente tem bastante casos de problemas, né? De empresas que oferecem retorno garantido, por exemplo. Isso aí acontece muito. E a CVM depois pega. Então, você pode ficar tranquilo que a HR Investimentos é devidamente credenciada, não tem nada por baixo do pano, todos os impostos em dias. E nós somos traders, iguais a vocês, tá? Nós somos especializados em trade, em investimentos. Em trade também, em renda fixa, tá? São diversos produtos que o mercado financeiro oferece para nós. Então, nós somos especializados em assessoria aos investidores da Bolsa. Não só na Bolsa também. Caso você tenha um perfil mais conservador, na nossa corretora você pode investir também em produtos de renda fixa. LCI, Tesouro Direto, CDB, tem debêntures também, caso vocês queiram investir em debêntures. O que é debêntures? São títulos, são dívidas que a empresa emite, ela capta dinheiro do investidor, e aí ela paga por essa captação de dinheiro, tá? É como se fosse uma dívida que a empresa deve para você. Ela presta dinheiro seu e vai pagar os juros para você, debêntures. A empresa, no caso, faz a captação de dinheiro direto com você. Isso a gente consegue também fazer essa intermediação. E aqui o nosso sistema, o nosso chamado Home Broker, que é o sistema que a gente utiliza nas operações. Hoje tivemos uma operação sugerida em Alpa 4, aqui ó. Compra de Alpa 4 a 11,98, Stop Loss a 11,31 e Stop Gain a 19,39. Caso você queira seguir a estratégia sugerida, é só clicar aqui em Seguir Estratégia. E aí você coloca quantas ações você quer comprar, só você trocar aqui na quantidade, que você já consegue fazer a compra. E aí no mesmo instante ele já coloca o Stop Loss e Stop Gain da operação. Tá bom? Vamos ver se o Osney entrando aqui já logo mais, daqui a uns 4 minutinhos, ele entrando, dá uma analisada nessa ação. Bom, aqui o nosso gráfico intraday, que é o gráfico do período do dia, né, as negociações que ocorrem durante o dia. Se a gente clicar em D, mais, é D e Enter, todo aquele retrospecto, quer ver, ó, esse candle aqui, ó, esse finalzinho aqui, ele é o reflexo resumido de toda essa negociação. Tudo isso aqui, ó, de onde eu tô mostrando aqui até pra frente. Porque aqui eu coloquei de 5 minutos, tá bom? Então vocês, é bom ter essa noção. Todo esse movimento aqui, pra baixo, depois pra cima, pra baixo, pra cima, ele é simplesmente resumido em apenas esse candle aqui, porque daí eu vou pro gráfico diário, esse aqui, ou eu posso ir pro gráfico intraday. Quando eu quero operar day trade, eu tenho que naturalmente ir no gráfico intraday. Eu não posso operar day trade olhando o gráfico diário, o gráfico semanal, o que é, ó, o gráfico semanal da Perito Brás. Lá também não tem sentido nenhum eu operar intraday, day trade, olhando o gráfico semanal. Alguns investidores perguntam, ah, eu posso entrar numa posição day trade e passar posicionado de um dia pro outro? O que que acontece? Caso você esteja vendido, descoberto no day trade, você pode passar posicionado. É só você fazer o aluguel da ação. Caso você não saiba como fazer o aluguel, entra aqui no site da HR Investimentos, clica aqui, ó, aluguel de ações. Tem um tutorial em texto, em vídeo, bem resumido aí, bem explicativo. Mas é lógico, tendo qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente esclarece. Se quiser dar uma olhada nesse tutorial, vai esclarecer bastante ponto. Então, se você está vendido no day trade, quer passar vendido um dia pro outro, vai lá no HB, primeiro faz a venda pela ordem day trade ou super day trade, clica depois em aluguel, e faz o aluguel dessa ação. Coloca aqui o ativo, coloca bloquear zeragem de alavancagem, coloca o ativo, vamos pegar aqui, Petrobras, por exemplo. Aí você escolhe o ativo que você quer alugar, dá uma quantidade desejada, coloca aqui assinatura eletrônica, alugar, feito, alugou. Agora, quando você está comprado no ativo, quer passar de um dia pro outro, se você não está alavancado, e fez o uso da boleta ordem day trade, então você não está alavancado, o que quer dizer? Você tem 10 mil, está operando abaixo de 10 mil, naturalmente você não está alavancado, está usando o seu financeiro. Aí você vai, e entra em contato comigo, se você entrou comprado na boleta ordem day trade, ou na super day trade, se você entrou por uma dessas duas. Se você entrou pela boleta comprar normal, que é essa azulzinha, naturalmente você só vai entrar com o seu financeiro, então você não está alavancado, você não precisa pedir pra eu bloquear o robô de zeragem de alavancagem. Ok? Se você está operando pela boleta normal, você pode automaticamente passar de um dia pro outro comprado, usando essa boleta normal. Operou pela ordem day trade, o super day trade, entra em contato, que a gente pode não zerar a sua posição no fechamento do pregão. Fechado? E aqui está um, eu estava dando uma olhada aqui, um triângulozinho simétrico, se a gente pegar aqui os topos e os fundos, traçar aqui no intraday, os pontos que vocês enxergam no diário, vocês podem jogar no intraday, isso é extremamente factível, tá? O triângulo, quando vocês verem um curso, que nem o curso que a gente vai dar aí no sábado, né, que é o próximo, muitos exemplos serão dados no day trade, no gráfico diário, vocês jogam daí pro tempo intraday, caso vocês queiram operar day trade. Quando faz um triângulo desse, a gente plota, deixa eu pegar aqui, projeção Fibonacci, quando ele romper de um lado para o outro, a projeção, o preço, até onde o preço pode chegar, é o tamanho da base aqui, né, da altura com maior que a menor, acho que é a base que chama isso aqui, ou cateto oposto, não sei, mas você pega de um ponto até o outro, no caso, se ele romper para cima, aí ele vai ser traçado para cima, deixa eu diminuir aqui, olha lá, então eu peguei essa altura, joguei para cima, caso ele rompa, vai romper aqui, né, vamos supor que bata 18 reais, rompa, fecha acima, aí a projeção, na verdade, vai ser aqui, né, se romper lá no 18, a projeção, lá no 18 e 26, e se romper para baixo, aí vai ser a projeção para baixo, aí eu tenho que pegar de novo aqui, eu coloquei aqui rapidinho, projeção Fibonacci, mas você pode usar, qualquer figura geométrica, que pegue de um ponto até o outro, que aí também fica mais fácil, eu só peguei a porcentagem de Fibonacci, aqui de 100%, para ficar, está mais mastigado aqui, na minha frente, aí a projeção para baixo seria 17,61, nesse meio tempo, lógico, você pode fazer no, realizações parciais, trazendo o stop para baixo, né, para garantir o lucro, ou para cima, caso você esteja, caso tenha rompido para cima, tá, isso aí é importantíssimo você fazer, no, durante a operação, fechado? é, pode ser Lilian, pode ser, não que seja aumentando o risco, não dá para concluir, que esteja aumentando o risco, tá, mas que é diferente, sim, né, no caso da Alpa 4, mas não quer dizer, que automaticamente, esteja aumentando o risco, são, são modos de enxergar o mercado, isso sempre vai ter, né, beleza, vou passar para o Osney agora, vai começar aí os estudos do papéis, no encontro diário, qualquer dúvida, é só entrar em contato, e, não esqueça de abrir a conta na, na Rico, colocar HR Investimentos, para ter acesso àquele curso, formação de trader intensivo, o segundo módulo, é só para quem é cliente, da Rico, assessorado pela HR, não tem nenhum custo, então, faça o cadastro lá, qualquer dúvida, é só entrar em contato, um abraço, e até mais. Beleza, valeu Hamilton, obrigado pela participação, nós vamos aqui então, iniciar, ou melhor, dar continuidade, né, ao nosso encontro diário, iniciando sempre com o Hamilton, HR Investimentos, participando com a gente, aí. Bom, beleza pessoal, só dando um recado aqui, nosso site, equiptrader.com.br, está no ar, né, claro, e, vocês podem acessar, e acessando, já façam o cadastro, isso é importante, para que você tenha acesso full, aí, né, posso assistir uma aula gratuita, inclusive, tem uma palestra aqui, gratuita, para vocês assistirem, sobre gerenciamento de risco no day trade, a Mil estava comentando algumas coisas de day trade aí, e de repente, né, você tem interesse, ou já opera, é importantíssimo, vocês gerenciarem as operações de vocês no day trade, para que vocês não venham a falir, a verdade é essa, porque, se você colocar, falta de experiência, day trade, alavancagem, poxa, é uma fórmula, mais do que completa, para você acabar com a sua grana, em poucos dias, day trade, alavancagem, falta de experiência, meu Deus do céu, acho que é o que, são os fatores aí, que mais tiram pessoas do mercado, então é muito importante, fazendo cadastro aqui, você já tem acesso, né, 40 minutinhos, assistam, aprendam, é simples, são continhas ali, bem básicas, tá bom, não deixem de assistir, lembrando também agora, pessoal, sábado, nesse sábado já, dia 24, iniciaremos o nosso curso, formação de traders, dia 24 e 31 de maio, agora, assistam o vídeo aí, vou passar para vocês, o link, para vocês acessarem aí, o vídeo, né, se é que vocês ainda não acessaram, mas já coloco, ok, não posso colocar o comentário aqui, está falando que, que eu não posso colocar link, beleza, não tem problema nenhum, mas enfim, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá, vou colocar aqui na descrição do vídeo, e daí vocês clicam por lá, tá bom, tá lá, o primeiro link lá, é do, do, do vídeo aí, para vocês poderem fazer a descrição de vocês, é muito simples, ou então, pessoal, para ficar mais fácil ainda, entrem no nosso site, e cliquem no banner aqui, bem simples, tá, bem tranquilo, vamos lá então, pessoal, vamos estudar o nosso mercado, começando aqui pelo Ibovespa, 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 sempre a gente olha primeiro, né, porque nada mais é que uma visão geral do nosso mercado, então a gente precisa olhar, precisa dar uma olhadinha, diariamente, antes de pensarmos em comprar ou vender, nós tivemos aqui uma correção, vou comentar um pouquinho sobre isso aqui, para que as coisas fiquem claras para vocês aí, essa correção, pessoal, ela deveria ter chegado próximo dessas duas linhas, ok, ah, mas estava muito longe Osney, estava muito longe, por isso que já começou a subir, o mercado está forte, tudo bem, mas as duas linhas não estão aqui à toa, não estão aqui à toa, o mercado deu pancado, o mercado subiu muito de repente, claro que se afasta das duas linhas, só que elas estão, numa distância proporcional à quantidade que subiu, ok, se o mercado sobe mais lento, por exemplo, vou pegar um ativo aqui, BRFS3, está vendo que subiu mais suave, foi subindo mais suave, sempre o preço próximo das duas linhas, então não fica aquela distância toda, porque aqui foi uma paulada, o preço estava abaixo das médias, de repente subiu feito um foguete, se distancia muito, depois volta para o lado, se distancia muito das duas linhas, aí caiu dois dias, o que não foi suficiente para se aproximar das duas linhas, e já voltou a subir, uma alta precoce, e esses movimentos precoces, por que precoces? porque aqui seria um ponto interessante para o mercado corrigir, depois voltar a subir, pessoal, vamos falar de futebol aqui, porque todo mundo entende um pouquinho, acho que 99% das pessoas, entendem um pouquinho de futebol, mas isso não precisa nem entender de futebol, para que vocês entendam o que eu quero dizer, pegue um time, e coloque ele para jogar, domingo, terça, quinta, e domingo de novo, você pode ter certeza que no outro domingo aqui, no último jogo, os jogadores estarão todos com a língua de fora, isso aqueles que não apresentarem lesão, esforço físico, então por isso que joga de domingo e quarta, domingo e quarta, e que ainda não é ideal, o ideal seria um jogo por semana, para quê? para poder descansar, então pensem pessoal, que esses movimentos para cima, porque a tendência é de alta, são jogos, são batalhas, então olha o tamanho da batalha, que aconteceu aqui, precisa descansar, depois uma nova batalha, precisa descansar, e esse descanso, para que seja um bom descanso, é na região das médias, o que aconteceu aqui, não houve um descanso adequado, do nosso Ibovespa, e já voltou a subir, ou seja, um jogo, e agora, se a gente cair mais um pouquinho amanhã, e de repente testar a casa dos 52 mil pontos, a fundo descendente, não é isso? Ó, Osney, eu uso aquela canetinha que você usa lá também, baixei lá do seu site, e eu fiz os meus rabiscos aqui, e com o mercado a 52 mil pontos, caso isso aconteça, claro, nós teremos um fundo abaixo do fundo anterior, e fundo abaixo do fundo anterior, não é tendência de alta, e agora? O mercado não opera mais em tendência de alta? Osney, mas ainda está acima de média móvel, e você fala, quando os preços trabalham acima das médias móveis, a tendência é de alta, e agora? Estou em dúvida, pois é, esses movimentos precoces, acabam nos deixando em dúvida, acabam estragando a simetria do gráfico, a beleza do gráfico, sabe aquele zigue-zague bonitinho, assim, de topos e fundos ascendentes? Quando a gente tem um caso desse, você acaba perdendo a beleza dos movimentos. Eu já falei aqui na semana passada, hoje falo novamente, se nós tivermos um fundo abaixo desse fundo, eu não vou considerar ali, tá, topos e fundos descendentes. É claro, se você pegar um gráfico de 60 minutos, você vai falar o que, olhando o gráfico de 60 minutos? Não são dois candles, é um movimento desse aqui, ó. Pelo gráfico de 60 minutos, perdendo aqui os 53 mil pontos, nós teremos uma tendência de baixo, uma clara tendência de baixo. Agora, no gráfico diário, vamos ignorar esse fundinho de pouso, mas ignorar, ele existe, foram dois candles ali, né, gente. Mercado depois subiu, enfim, vamos acompanhar, tá, mas, enquanto estiver acima da média mais longa, eu ainda vejo um mercado com viés de alta, tá bom? Vou combinar isso com vocês, é a minha opinião. Ah, eu não concordo, Osney, ótimo, faça suas operações, conforme a sua visão, né, mas, eu, eu, acima dos 52 mil pontos aí, que é a média mais longa, eu ainda vejo o mercado com possibilidade de continuar em tendência de alta no gráfico diário. Gráficos menores, como, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, perdeu 53 mil pontos, vai perder suporte, vai entrar em tendência de baixo, olha lá, e não tem nem o que discutir. Agora, gráfico diário, eu ainda dou uma colher de chá até os 52, tá bom? Vamos combinar isso, então, pra que a gente possa falar a mesma língua. Lembrando que nós temos os 55 mil e 500 como uma zona de teste, como um objetivo, porque era topo anterior aqui, né, não estou falando que nós vamos romper isso aqui, estou falando um teste próximo dessa região aí, né, a máxima na semana passada foi quase lá, faltou, faltou, na verdade faltou até um pouquinho, máxima, 54, 459, então faltou mil pontos, mil pontos para o mercado de 50 e tantos mil pontos, dá 2%, um pouco menos de 2%, mas enfim, estamos aí, estamos próximo de uma resistência, independente se o diário vai continuar acima de média móvel ou não, olhando o gráfico semanal, que é o gráfico de um prazo um pouquinho menor, nós estamos próximos de resistência. Pessoal, o mercado acabou de dar uma esticada, olha a esticada que o mercado deu olhando o gráfico semanal, tirando essa semana aqui, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas subindo, presta atenção, 8 semanas subindo, próximo de região de resistência, sair comprando hoje, eu osnei, eu não, tá bom? Pode continuar subindo? Pode, e nós temos os 55.500 como objetivo desse movimento. agora, daqui até lá, onde nós estamos até lá, temos 2.000 pontos, onde nós estamos agora, 53.300 até 55.500, tem 2.000 pontos, que corresponde a 4%, mas você vai montar posição agora, depois de 8 semanas de alta, só uma aqui no meio, né, são 9 semanas, 8 de alta e 1 de queda, e próximo de resistência, gente, o mercado tá vendo isso aqui, não é só eu que sou inteligente, nem vocês que estamos vendo isso, o mercado tá vendo isso, então eu vou me expor agora, é um pouco complicado, né? Ok? Então, cuidado com as posições, por quê? Porque nós que entramos lá atrás, já estamos pensando em sair, já estamos realizando, né, mudando stop das operações, ok? Então, ficar bem ligado quanto a isso. Deixa eu só dar um alô aqui, Matheus, você tá do outro lado aí, como é que tá? Tá beleza? Tô aqui sim, José aí. Boa tarde a todos, acho que vocês estão vendo minha tela, agora sim, vocês estão vendo minha tela, esses aqui são os papéis que a gente vai estudar durante o encontro de hoje, José, então nós temos lá, Brasil Foods, BTW3, QGP3, papéis de posição, papéis de radar, os papéis que vocês solicitaram, o pessoal que tá no chat, também estão aqui, tá bom? Então, conforme o encontro de hoje, a gente vai estudando cada papel. Boa tarde a todos, e qualquer dúvida, Osney, tô por aqui sim. Maravilha, vamos lá, eu vou então começar com o BRFS3, tá bom? Ô, louco, Osney, tal, pois é gente, vamos voltar pras médias, né, hoje 2.6 de queda, um em golfo de baixa, esse papel a gente entrou lá nos 45, alguma coisa, então vocês estão vendo, nós que entramos aqui embaixo, eu, vocês, de repente tá chegando hoje, pô Osney, tô chegando hoje, eu então não entrei nessa, enfim, nós estamos muito confortáveis, por quê? Média móvel mais longa, 49,31, se você bota um stop a 48,99, que já está abaixo de média móvel, que é um bom stop, dando até um intervalo de 30 centavos, que a média tá 49,31, você bota o stop a 48,99, você sai ganhando, se o papel desabar, você sai da sua posição aqui, sai ganhando, diferente de quem está montando agora, uma posição aqui, tá bom? Aí a gente tem, BTOW3, que essa aqui não andou tanto, como a BRFS3, a entrada 25,25, se a gente utilizar a média móvel ali, já está 26,20, a média mais longa, se a gente botar abaixo dos 26, ou seja, 25,99, um stop aqui, por aqui assim, abaixo de média móvel, você protege sua posição, e ainda sai ganhando um troquinho, pouca coisa, pouca coisa, né, 70 e poucos centavos, mas sai ganhando alguma coisinha, quer trazer para o preço de custo, 25, alguma coisa, também não perde mais nada, se o papel desabar amanhã, depois também não perde mais nada, tá? Então veja que são situações bem confortáveis, QGEP3, QGEP3, nome chato de falar, né? Mesma coisa, a entrada foi aonde? 8,50, por aqui, né, entrada ali a 8,50, onde o papel está hoje? O papel está 8,68, média móvel 8,53, se você botar um stop a 8,49, você já praticamente zera o seu risco, se botar 8,39, deve ficar correndo um pequeno risco, de poucos centavinhos, diferente de você entrar agora, ok? Eu não sei se está na sequência, Matheus, mas vamos lá, Bradesco, Bradesco, então, nós tivemos posição aberta lá embaixo, a 25 e alguma coisa, aqui embaixo, o papel já está lá em cima, estamos confortáveis, teve entrada também na casa dos 34,40, 34 reais, vou arredondar aqui, 34,50, desde os 33, alguma coisa que a gente estava vendo, mas daí a gente olhou o gráfico de 60 minutos, e o gráfico de 60 minutos ficou mais claro para a gente ali, a gente traçou uma resistência, pode observar ali, 34,30 pelo gráfico de 60 minutos, por isso que eu falo 34,40, esse rompimento ali, mas olha só, a entrada foi pelo gráfico de 60, então, para quem entrou agora, 34, alguma coisa, gráfico de 60, na tela, e vamos definir, de repente, o novo stop pelo gráfico de 60 minutos, observar aí, olha que interessante, se o papel, passa a operar abaixo dos 34,30, que foi a nossa referência, para observar, um movimento de alto no papel, ou seja, para entrar na operação, ele passa a ser agora uma referência, para estopar a operação, porque abaixo disso perde suporte, abaixo desses 34,30 perde suporte, no gráfico de 60 minutos, passa a operar em tendência de baixo, aí já não há mais motivo, para ficar na operação, zerando também, o risco da posição, né, nós temos lá também, opa, apertei errado aqui, nós temos aqui também, Cielo, foi pelo gráfico de 60 minutos, na verdade, a gente entrou aqui, no rompimento 37, alguma coisa, foi, alcançou o objetivo, rapidinho, beleza, depois, alguns até já tomaram o stop aqui, abaixo de média móvel, depois aqui também, deu essa escorregada, buscando lá 38,20, mas mesmo se você estiver na operação ainda, veja que é uma situação confortável, porque pagou bem, entrou lá para trás, né, então, mesmo com o Ibovespa aí, realizando, vindo para baixo, está todo mundo confortável, essas posições estão todas confortáveis, tá bom? Mateus, é muito papel na nossa cabeça, tem mais algum aí de posição, por favor? De posição não, Osney, de posição foram todos, ok? Agora a gente precisa ver os papéis do radar, com estes aqui que eu coloquei, Crote 3, Elete, Suzano e PSSA3. Ok, Matheus, estou anotando aqui, PSSA3, beleza, vamos lá, Crote 3, esse aqui está muito bem, é um papel além do nosso tempo, é um papel que vai além de tudo que a gente está vendo aí, é novidade isso aqui, Osney? Não, a Crote 3 sim, mas se a gente pegar o passado aí, eu que estou no mercado desde 2007, a gente tem outros casos, a própria Cielo, a própria BEV, Sousa Cruz, CCRO, mais tímido, mas também, então, nós já vivemos movimentos como esses, né? Então, eu não fico assim, nossa, se eu tivesse, não sei o que, até porque a gente operou esse papel comprado aqui, depois comprado aqui novamente, né? E o papel se comportando muito bem, e a gente fica de olho sempre, porque está em tendência de alto, e a qualquer montagem de fundo, e a qualquer sinal de fundo, a gente tem que, tem não, né? Claro, eu faço o que eu quero, né? Mas a gente tem que agir, não somos obrigados, né? Agir, mas, poxa, estamos aqui na chuva para se molhar, né? Então, não adianta nada você ter dinheiro na conta lá, e não operar, então, é um papel que sempre está no nosso radar aqui, estamos aguardando, está no nosso radar faz tempo, desde quando rompeu o topo anterior aqui, ele ficou muito bonito, para entrar novamente, desde que volte até as médias, e dê sinal de fundo, para a gente pegar um novo movimento de alta, tá bom? Agora, elet 3, a gente anotou aqui, seria um papel, pensando num prazo um pouco maior, até porque estava rompendo esse 7,40 aqui, 7,36, mas já voltou para dentro, né? Dessa consolidação aí, então, veja lá, porque esse 7,40 era importante para a gente, topo aqui, topo aqui, ele estava brigando aqui, estava batalhando, estava rompendo, agora voltou, opera 7,15, vamos ver se o papel consegue, aí, operar acima de média móvel, entrar em tendência de alta, tá bom? por enquanto não. Suzano, Suzy B5, né? Gráfico semanal, dando uma olhadinha aqui, vocês observam uma tendência de baixa, tentou romper o topo anterior, né? Não conseguiu romper o topo anterior, começou a cair, fez um novo fundo, tendência de baixo, opera abaixo de média móvel, isso gráfico semanal, né? O diário, por sua vez, para que o semanal voltasse às médias, fez esse pivô, passou a operar acima das médias móveis, a gente está observando, a gente está analisando, nós vimos esse pivô de alta no gráfico diário, estamos vendo se surge alguma condição, por enquanto nada, tá? Por enquanto longe de deixar algum sinal para a gente. PSSA3, é um papel que estava no radar, aí está no radar, mas ele já passa a fazer parte de papéis que compõem operações de médio prazo, por quê? Bom, está acima de média móvel? Tá, mas veja que aqui, veio, foi, e voltou, podendo armar aqui um pivô de baixo, no gráfico diário. O gráfico diário fazendo um pivô de baixo, sei lá, indo para casa dos 30 reais, vamos supor que faça isso, dê uma olhadinha no semanal, onde vai ser esses 30 reais? Olha lá, média móvel, média móvel no gráfico semanal, a mais longa 29,33. Então nós estamos olhando PSSA3, de olho no gráfico semanal. Falta muito ainda, do papel 32,85, a média mais longa 31,30, então tem 1,50 para o papel cair para alcançar a primeira média móvel, sabendo que ele pode chegar até a segunda, que está 29,30. Mas estamos acompanhando, tá? O diário já não está mais tão interessante, por quê? Sinalizou e não foi, né gente? Parou de cair por aqui, parou de cair e começou a subir, ou seja, sinalizou um novo movimento de alta para que fizesse o rompimento do topo anterior, não foi, está caindo, se perder suporte aqui, abre espaço para o semanal voltar para as médias, ok? Matheus, vamos lá, papéis solicitados, agora, por favor. Vamos lá, Osney, papéis solicitados são esses que vocês estão vendo aqui no meu gráfico, se vocês não sabem, vocês conseguem deixar vários papéis nas abas aqui, e eu deixei todos os solicitados aqui, tá bom? Nas minhas abas aqui. O solicitado, o primeiro papel solicitado de agora, Osney, é CMIG4, que foi solicitado pelo Elton, se tornou nosso aluno hoje, já está participando com a gente, e pediu que a gente analisasse CMIG, tá bom? Então, além de CMIG, temos CMIG, BBAS3, WEG3, SMTO3, e Estácio, por enquanto. Tem mais alguns papéis, mas aí eu passo numa próxima rodada. Beleza, sem problema, até poderíamos deixar a sua tela, né, mas eu não consigo falar com a sua tela sendo exposta, mas vamos lá, vamos aqui. Então vamos, CMIG4, bom, CMIG4, vamos tentar achar alguma coisa? Pessoal, a regra é clara. Matheus, anota estudo de caso, tá? Anota pra gente estudo de caso, a regra é clara. Vocês viram que eu bati o olho no gráfico diário, e pulei pro gráfico semanal? Por quê? Gente, eu bati o olho no gráfico diário, vi esse topo aqui, que é praticamente na mesma altura. Opa! Então, pode ser uma grande lateralização. E, se eu olhar daqui pra frente, se eu olhar daqui pra frente, esquecer todo o passado, eu vou falar assim, o papel tem tendência de alta. Olha lá, o papel tem tendência de alta. Mas eu vi um topo, na mesma altura, do atual topo aqui. O que que eu fiz? Eu fui pro gráfico semanal, pra observar, por um período maior, pra observar o gráfico, com menos detalhes. Como assim, Osney, com menos detalhes? Ué, no gráfico diário, a cada dia, eu tenho uma vela. Então você vê com mais detalhes. Aqui, a cada semana, eu tenho uma vela. Ou seja, a cada cinco velas do gráfico diário, eu tenho uma do semanal. Então você resume, praticamente, não é exatamente assim, mas falando de uma forma pra vocês entenderem, você resume as informações. Todas as velas nos dão quatro informações. A vela do semanal me dá quatro informações. Da semana. No diário, eu tenho as quatro informações. Do dia. Então, durante uma semana, eu tenho as quatro informações de cada dia. São cinco. São cinco dias. Então você vê com menos detalhes, com menos ruído. Bagunçou? Não está entendendo muito o que o gráfico está te mostrando? Por isso que eu falei que a regra é clara. Pula pro tempo gráfico maior. Poxa, eu não estou conseguindo ver esse papel de tendência de alta, tendência de baixa, está meio bagunçado. Pula pro tempo gráfico maior. Maior. Está olhando o diário? Pula pro semanal. Está olhando o semanal? Pula pro mensal. Está olhando o gráfico de 60 minutos? Pula pro gráfico diário. Está olhando pro gráfico de cinco? Pula pro de quinze. Está olhando o de quinze? Pula pro de sessenta. O de um minuto, gente, olha lá, em estudo de caso, o Matheus anotou pra gente aí, gráfico de um minuto, pessoal. Tomem cuidado. Eu já vi muita gente aí de bobeira, perder muito dinheiro porque estava operando o gráfico de um minuto. Eu não acho que deve ser utilizado o gráfico de um minuto no day trade. É um gráfico com muito ruído. Muito ruído. Ok? Bom, eu vim pro gráfico semanal da CEMIG, então, e vi realmente que é um topo que nós temos lá em 2013, mais ou menos, na mesma época de hoje, mês de maio, estão vendo lá? Agora nós estamos em maio de 2014, estão na mesma época. Poxa, eu vou comprar aqui no passado, a CEMIG chegou aqui nessa região de R$16,00 e caiu. E a região coincide tanto no eixo de preço, na escala de preço, quanto na escala do tempo. Ou seja, era R$16,00 em maio. Nós estamos agora a R$16,00 em maio. E eu vou comprar aqui? Não posso. Não posso. Não, mas eu quero operar, eu quero fazer uma coisa e tal. Se eu tivesse, se eu fosse obrigado a operar, se uma pessoa chegasse do meu lado aqui, colocasse uma arma na minha cabeça e falasse, opera a CEMIG, eu ia vender CEMIG. Sem sombra de dúvidas. Por quê? Do mesmo jeito que em maio o papel bateu ali, caiu, buscou 12, pode fazer isso agora. Repetir o passado. E se isso acontecer, você tem um ganho de R$5,00. Claro, para operar vendido, para ganhar com a queda. E caso isso não aconteça e não faça como fez em maio do ano passado, comece a subir, eu estopo aqui. Opa, estamos rompendo resistência, o papel está entrando em tendência de alta. Eu estopo aqui. Então, eu tenho isso aqui para estopar, ou seja, para perder, e tenho isso aqui para ganhar, se der certo. Tá bom? Mas não me chama atenção essa operação. Ah, simplesmente está em uma região de resistência. Eu não opero porque simplesmente está em uma região de resistência. Tá bom? Consolidação e tudo mais. Vamos lá. Acho que o BBS3, quem pediu, esqueci o nome da pessoa, mas está chegando agora, seja bem-vindo, né? O pessoal aí que estiver interessado também em adquirir nossos cursos. Lembrando também participar semana que vem é gratuito, gente. É online, é gratuito, né? Entra lá no nosso site, faça a inscrição de vocês. E os nossos cursos estão aqui, pessoal, mas são negociáveis, tá? Quantidade de parcelas, desconto, dependendo da forma de pagamento. O pessoal aí não perde negócio, tá? Está afim de estudar, está afim de melhorar suas operações. O problema não vai ser forma de pagamento nem preço. O pessoal vai dar um jeito, tá bom? Banco do Brasil. Está claro as coisas aqui do Banco do Brasil? O que é estar claro as coisas para um papel? Está em tendência de alta ou tendência de baixa? Isso é estar claro. Opa, tendência de alta. Opa, aqui, tendência de baixa. Claro, isso é claro. E a gente consegue ver durante a tendência, não é depois. Claro que aqui já passou. E eu posso afirmar para vocês que aqui tínhamos uma clara tendência de alta e aqui uma clara tendência de baixa. Até porque já passou. Mas mesmo na sua formação, durante o curso da tendência de alta ou de baixa, você consegue identificar. Hoje, por exemplo, o Banco do Brasil não está numa clara tendência de alta. Opera acima de média móvel, mas não tem mais topos e fundos ascendentes. A última vez que tentou subir, refugou. Não conseguiu romper o topo anterior. Fez topo na mesma altura. E a tendência de alta, o zigue-zague ascendente é assim. Fazer algo. Vamos botar no semanal para ver se dá uma clareada? Olha lá, como não clareia nada também. Mostra uma grande consolidação. Banco do Brasil é um papel que eu falo muito bem dele. Se alguém me perguntar, o Zan, me fala um papel para comprar, para esquecer, deixar lá. Eu acho os bancos de uma forma geral. Claro que você não vai pegar aí Sambi 11, Bic Banco, mas você vai pegar Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. São papéis muito interessantes. Papéis muito interessantes mesmo. Claro, sofreram na crise de 2008 como o mercado inteiro sofreu, mas depois da recuperação de 2009, poxa, os papéis manteram a linha, não subiram como o Crote 3, como o BRFS 3 e outros papéis, mas manteram a linha e estão lateralizando. Mas para a trade é um pouco complicado porque a gente quer tendência, a gente quer movimento forte. Banco do Brasil, gente, fica difícil, mas se eu tivesse Banco do Brasil na minha carteira, meus tops estariam abaixo dos 23, de repente. Por que abaixo dos 23? Estaria perdendo esse suporte aí. Tá bom? SMTO 3. Vamos lá. Paulado para cima, vamos ver a liquidez desse papel. Ó, gente, liquidez é um pouco complicado, né? A liquidez dele, ó. Claro, em dias de fortes altos ou fortes quedas, você tem um aumento no volume, mas o número de negociações aqui normalmente é 500, 400, por exemplo, aqui no dia 27. Tudo bem que foi em 2013, mas vamos pegar recentemente aqui, fora esses grandes movimentos, tem lá 397, 244 agora no dia 29 de abril, né? 500, 306, 277. Ah, mas hoje teve um monte, Josnei, claro, quando o papel dá essas pauladas para cima, né? Sobe bastante ou cai bastante, você tem esses movimentos mais fortes, tá? De qualquer forma, está em tendência de alta, se for fazer alguma coisa aqui, se eu fosse fazer alguma coisa, claro que eu pensaria em comprar, porque a tendência é de alta. Ah, mas subiu bastante, Josnei, claro que eu não compraria agora, não sou maluco, acaba de fazer um movimento forte para cima, se afastando das médias, a qualquer momento pode voltar até elas, mas estaria de olho, se eu quisesse fazer alguma coisa, na compra, claro, assim que o papel sinalizar fundo, não agora, porque a qualquer momento pode vir para as médias, tá? se eu tivesse aqui, gente, comprado aqui, comprado aqui, comprado aqui, comprado aqui, qualquer lugar, aqui, aqui, eu estaria realizando hoje, tá? Hoje, uma realização parcial de lucro, tá bom? Estaria realizando hoje uma realização parcial de lucro. ESTC3, Matheus, opa, maravilha, hein? hoje também, bonito, né? Esse papel aqui, a gente andou namorando ele, né? Ele estava na nossa listinha aí, e eu não lembro, acho que foi falta de relação risco-ganho, alguma coisa assim, a gente entrou nesse papel aqui, depois esse movimento aqui deu uma violinada na gente, não sei se vocês lembram isso, em 2013, é mais de um ano, ah, um ano praticamente, né? Maio lá. E, poxa, show de bola, né? Não tem nem o que dizer do papel, uma pena que a gente, foi violinado ali, não conseguimos entrar novamente, mas está lindo, está maravilhoso, está bonito demais, e assim que voltar para as médias móveis, é um papel para tentar entrar, com certeza, tá? Força compradora total, não posso entrar agora, porque está longe de média móvel, a qualquer momento volta, assim como voltou aqui, assim como voltou aqui, e por aí vai. WEG 3, mais um papel solicitado por vocês, bonito, papel bonito, se aproximando de média móvel, hein? Se aproximando de média móvel, então, Matheus, WEG 3, radar, pode colocar STC3 também, tá? STC3, e WEG 3, radar, junto com o Crote, junto com o Cielo, com esses papéis que estão se comportando de uma forma bem interessante, né? A WEG 3, está muito bacana também, topo histórico, indo embora, né? tem que arranjar algum canto para se posicionar, e quando a gente fala em arranjar algum canto para se posicionar, quem está comprado aqui, por exemplo, nem se preocupe com o papel, deixa ele andar, mas quem está de fora, como por exemplo eu, eu tenho que achar um lugar aqui para eu entrar, e acreditar que ele vai continuar subindo, como ele vem fazendo, só que se justo agora, ele parar de subir e começar a cair, eu preciso arranjar um lugar e observar que se o papel chegar em determinado valor, isso aqui é provável que aconteça, aí eu tenho que tirar meu time de campo, é por isso que eu não posso entrar em qualquer lugar, eu sei, vamos comprar aqui já então, tá, mas vai que ele para de fazer isso aqui e começa a fazer isso aqui, aonde é que você vai descobrir, aonde é que você vai perceber que o papel agora vai começar a fazer isso? Ok? Esse é o problema, porque daí você pula fora, tá, então você vai perceber que isso vai acontecer se ele operar abaixo de 25 reais, ah tá, legal, você vai comprar agora 26,85 e se ele começar a cair abaixo de 25 você vende, você vai perder 1,85 por papel, é muito dinheiro, então, é, conseguir entrar no bonde com ele parado, não com ele andando, essa é a importância de acharmos um ponto para comprar, justamente porque se a partir de agora começar a dar errado, eu poder sair e perceber que deu errado realmente, perder pouco, tá bom? Esse é o nosso grande desafio, é aí que é o X da questão, tá bom? Nós estamos todos os dias, a todo momento, tentando achar esse ponto, esse momento de entrada e caso o padrão deixe de acontecer, eu possa sair com pouco prejuízo, tá bom? Matheus, acho que é isso, né? Já são 18h16, agradeço a presença de todos vocês, mais uma vez, o nosso site está aí, se vocês, seria interessante se cadastrar aí, para poder acessar tudo que tem para vocês, aí, downloads e tudo mais, e também, o nosso curso nesse final de semana, dia 24, e também dia 31, são dois finais de semana, tá? Acesse aqui pelo nosso site, clique nesse banner, vocês terão acesso aí ao vídeo de inscrição, bem bonitinho, tranquilo, tá bom? E até um próximo encontro, amanhã às 17h30 novamente, abração.